O dança que eu faço, pessoal, é uma brincadeira aí pra deixar a gente animado. Você às vezes chega do serviço triste em casa, aí vê um idiota fazendo um vídeo aí dançando aí, aí às vezes distraem um pouquinho a cabeça, entendeu? Eu faço isso mais, não sou dançaria, não sou bosta nenhuma. Eu faço isso só pra descontrair mesmo, pra tirar um barato. Eu também às vezes fico assistindo quando eu tô meio estressado, aí eu coloco o vídeo, eu acho engraçado, até eu fico delisado na minha esposa, o pessoal que vem aqui na loja, todo mundo vem e fala tirar barato. Então é mais uma brincadeira mesmo. Pessoal, dá aquela força, quem gostou, compartilha aí, se inscreva no canal, compartilha no seu WhatsApp, com seus amigos, nos seus grupos de som aí, que ajuda muito. E tá disponível aí as caixinhas aí, quem quiser tá comprando, vai tá aí o link aí abaixo. E é isso aí, galera, segue o vídeo. Aí, pessoal, vamos pintar a caixa, faz ser que a gente não pintaremos mais vermelho, né? Faz um dia, então vamos voltar. Fala, galera. Tô usando um Twitter, esse Twitter é bem bacana, mano, é equivalente ao ST200 da JBL, é da Falco, é bem bonito, por isso que eu coloquei ele. Tô usando um painel cara preto, se não me engano, o modelo dele é o 310. Aqui tem o 308, 9, 10, 11, esse, se não me engano, é o 310. É, o Twitterzinho cromado, pra dar uma combinada aqui, ó, pra ficar bacana. E aí eu vou ter duas opções, se o cliente quiser, porque essa caixa aqui vai ficar disponível pra venda. Eu montei ela, porque eu tô sendo uma Bob aqui na loja, entendeu? Então eu montei ela, acho que mais duas, pra deixar disponível aí pra vocês. E eu vou deixar com o painel aqui, mas se o cliente quiser um aparelho mais simples com Bluetooth, eu também vou ter disponível, entendeu? Porque às vezes encarece um pouco a caixa, devido ao aparelho ser mais caro, entendeu? Vai ter uma centralzinha RGB, essa centralzinha que muda de cor. Então por enquanto é isso. Ah, outra coisa, o painel dela tá aqui, ó, tá terminando de ligar. Ó, o pai tá utilizando o modo DS800, 400 em remédio pro painel. Aí eu vou ligar um canal Twitter, um canal... Ou eu vou ligar em bridge em 400 aqui também. Aí eu vou resolver o jeito que vai ficar melhor, entendeu? E é uma fontezinha chaveada, a fonte suporta tranquilo, tranquilo, tranquilo. O modo é digital, o consumo é muito baixo. Outra coisa, aqui tem opção, se o cliente quiser colocar uma bateria também, o sisteminha de parafusinho aqui, ó. Sisteminha, já tá bem instalado, o modo aqui eu tô usando o cabo de 10mm. Tá bem feitinho a instalação. Acho que eu cheguei a mostrar, não sei se eu cheguei a mostrar algum vídeo. A instalaçãozinha que instalou foi a minha esposa, ó. Tá vendo, ó, bem organizadinha, tudo separadinho. Fio tem. É igual você me fala, a maioria das pessoas não mostra o painel atrás, pelo menos eu quase não vejo. Eu mostro porque, assim, além do capricho que eu tenho atrás, na frente eu tenho atrás, entendeu? E isso minha esposa também tem, porque eu ensinei ela a instalar. Então, é esse tipo de som que ela que está, ó. Então, a gente tem o capricho de prender o fio separado, positivo, de prender o RCA separado, ó. Isso é, a gente já tem uma técnica já pra tá montando. Devido ao cabo ser simples, pra evitar dar interferência, porque se você passa o cabo aqui em cima do positivo, positivo fica passando condutos e na eletricidade. Pode dar interferência, entendeu? A não ser que você usa cabo blindado, mas não é assim, é melhor evitar, entendeu? Então, o projeto é meio bacana, tomadinha aqui deve ter uns 3 metros. Tá aí, eu vou finalizar, vou dar mais andamento aqui na montagem, aí daqui a pouco já coloco o som tocando, aí pra gente ver como é que ficou. Se ficou top, ficou mais ou menos. Então, pessoal, já finalizei entre aspas, né? Já montei, eu vou colocar uma música pra vocês verem como é que ficou mais ou menos. Aí depois eu vou colocar algumas músicas, devido que ainda eu tenho que polir a caixa, tenho que fazer uma limpeza aqui, que tá um pouco empoeirada. Aí eu vou estar efetando o polimento, mostro pra vocês aí um pouquinho aí, porque eu vou polir só a parte da frente e as bordinhas aqui, entendeu? Mas o lateral não precisa. Então, o produto ficou bem bacana. Eu optei por colocar com um rádio mais simples, bluetooth. Mas se vocês que tiver interesse, quiser com um painer, eu dou o preço dos dois. Eu vou deixar com o preço, abaixo do vídeo tem um link, eu vou deixar abaixo do vídeo o valor da caixa, porque se eu vender a caixa eu tiro o valor, entendeu? Ou eu vou deixar nos comentários, ou eu vou deixar ali no... onde fica ali, onde eu deixo os links ali. Então você vai ver o vídeo, abaixo do vídeo, e geralmente eu vou deixar o valor, beleza? Então eu vou deixar o valor com esse aparelho. É um aparelho com bluetooth, é um aparelho simples. E se vocês quiserem com o painer, aí vocês me mandam mensagem, porque o telefone também vai estar abaixo. Aí eu vou deixar o preço com os dois, com o painer e com esse aparelho. Aí se você tiver interesse, quiser tirar na loja, na loja eu parcelo em 10 vezes sem juros. E se for à vista eu dou uns contos bacanas, uns contos aí de uns 10%, talvez um pouquinho mais, entendeu? Eu só preciso fazer a conta aqui certinha, dá para dar entre 10% a 15% se for no dinheiro. E retirando aqui na loja. Eu vou tentar fazer o anúncio dela no Mercado Livre, ruim que no Mercado Livre a gente acaba tendo que subir a caixa, por causa das taxas que cobra, imposto, uma par de coisa que cobra, taxa do correio, tudo. Então vai ser mais caro. Agora retirando aqui na loja, vai ser o preço que vai estar o link abaixo. Agora no Mercado Livre é outro preço, infelizmente. Pessoal, era para eu me ter lixado antes de ter montado. Mas eu sou muito apressado, então eu estou lixando agora. Como a parte daqui do lado não é lisa, então não precisa. E aqui depois eu faço as bordinhas devagarzinhas. Eu vou mostrar só um pouquinho em cima, aí depois eu vou mostrar o resultado que vai ficar, entendeu? Vai ficar um resultado top. Aqui essa tinta aqui é PU, que eu utilizei. Mas depois de pulidinha aí, é outra coisa, entendeu? Dá um pouco de trabalho. Poxa, cadê meu pão? Nada aqui. Quando novinho já estou sujando tudo. O que acontece? Eu dei uma tinta grossa, então eu posso meter a lixa 600 aqui, aí depois só para alisar. Só para alisar, aumenta 1.200 depois, entendeu? Eu tenho até a 2.000 aqui, mas eu acho que só até a 6.000, a 1.200 está boa. Eu vou terminar de lixar aqui, que eu vou te mostrar só um pouquinho, porque senão fica chato, né? Vou terminar de lixar e eu já mostro para vocês. Aí pessoal, a caixinha ficou top, hein? Talvez eu vou ter que substituir a fonte dela, mas saindo eu não sei. Eu vou fazer uns testes aqui, porque o sub puxa muito grave, né? Então a caixinha ficou top. Assim, depois eu vou dar outra polida antes de entregar, porque eu vi que ainda estava muito grossa. Mas eu dei uma melhorada legal, ficou bem bacana. Está vendo? Tem umas manchas aqui ainda, está meio grosso. Então dá para dar mais uma polida. Então ficou assim, né? O 10.800. Fonte chaveada. Talvez eu vou ter que colocar uma automotiva mesmo. Mas por enquanto eu vou fazer uns testes aí. Até amanhã eu deixo o link aí. Hoje ou amanhã eu deixo o link disponível. Eu liguei na bateria para estar fazendo o teste aqui, ó. O sisteminha da bateria. Se o cliente quiser a bateria, eu arrumo uma bateria barata para ele. Para poder estar utilizando. Porque a bateria ficou muito, muito, muito melhor, entendeu? Lógico, não precisa ser uma bateria desse tamanho. Pode ser uma bateria pequena. Para estabilizar o som, melhorar. Fica muito, fica bem bacana. Aí pessoal, lá eu desenhei RGB. Show de bola. Mudando de cor aí, ó. Vou dar uma palinha. Vou colocar umas músicas. Mas com a bateria ali, a caixa ficou muito bruta. A caixa está andando sozinha. Parece que ela tem perna até. Ficou muito forte, muito forte. Eu vou dar uma palinha para vocês verem. Deixa eu colocar aqui na música. Fica muito. Fica muito. Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um ano Então pessoal, essa caixinha também tem a opção de utilizar o bluetooth aí ó Vou tá dando um play aqui ó O que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer? Paracena ao parede, não tem café Carreta de uma Beleu, beleu, beleu Lá, beleu Gata, bata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.